Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Finalmente abriu o edital do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tem mais de um ano que nós estamos anunciando esse grande concurso e cá estamos nós no dia 5 de agosto de 2024 para fazer a análise desse edital. Saiu agora há pouco, temos algumas horas do lançamento desse edital. Acertamos em mais de 90% das nossas previsões, incluindo data da prova, a remuneração nós erramos, é um pouco maior. Tivemos uma atualização recente, então não é mais de 20 mil reais, é 21 mil reais e uns quebradinhos. E eu vou falar nesse nosso pequeno vídeo aqui sobre tudo que você precisa saber para passar nesse concurso. Primeira coisa, se você não segue o Psicologia Nova, comece a seguir. Esse é o curso que mais aprova. Eu sei, tem aluno que não gosta que fale isso, mas seja resolvo na terapia de vocês. O Psicologia Nova é o curso que mais aprova no Brasil, tanto é que nós aprovamos os dois primeiros lugares do último concurso, do TCDF, o Isaac e a Renata. Tem, inclusive, conversa com ele já no YouTube, tem um monte de entrevista com eles. E a galera, ó, boa pra caramba, são seus futuros chefes. Se você quiser passar nesse concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, não estude errado. Estude com quem aprova. Ah, vou fazer tal curso. Ah, eu vou perguntar para você, claro, educadamente. Esse curso aprova? Já teve resultados bons na área da Psicologia? Quais? Porque eu tenho um monte. Nós temos vários resultados. E lançamos aqui curso isolado de Psicologia, curso de conhecimentos básicos, conhecimentos especializados, conhecimentos específicos, curso discursivas, curso completo para a prova objetiva, combo. Gente, tem coisa pra caramba e vocês podem conferir isso. Não só aqui embaixo, na descrição do vídeo, no YouTube, como também falando com o nosso atendimento. Lembrando que o curso de discursivas tem vagas limitadas. Cara, tem gente que vai estudar errado para essa prova discursiva. Eu garanto pra você. E vamos lá, vamos começar. Eu falo pra caramba, gente. Eu, claro, gosto pra caramba disso tudo. O concurso público mudou a minha vida. Pra quem não sabe, sou concursado, sou analista, planejamento e orçamento e tal. E, enfim, minha paixão é dar aula, gente. Eu espero que vocês estejam recebendo essa energia toda. Vamos lá. Tem um monte de concurso para abrir. Tem um monte de concurso aberto. Tem um Conselho Federal de Psicologia que vai abrir logo, logo. Mas eu não quero falar disso. Quero falar para vocês sobre o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vamos lá. Assim que você entra no nosso site, o psicologianovo.com.br, você se depara com o nosso banner. E estou procurando aqui o banner. Tem concurso do BNDES aberto. Tem um bocado de coisa. Ou você clica aqui em saiba mais, está vendo? Ou você clica aqui em saiba mais, ou bota lá em cima, TCDF. Escreve lá em cima TCDF. Ou você baixa a barra de rolagem, encontra. Lá em cima você encontra mais coisas. Sempre. TCDF. Beleza. Botei TCDF. Quais são os cursos que no momento desse vídeo estão disponíveis? São esse aqui. Deixa eu me amamentar um pouquinho. A idade vai chegando para todo mundo. Pois é. Vamos lá. Olha só. Esses aqui são os cursos que nós temos disponíveis nesse exato momento. Ok? Dá uma olhadinha aqui comigo. Vamos entrar no curso completo. Opa. No curso completo. É o melhor curso que nós temos. É o curso mais fantástico, fabuloso, que você pode ter em mãos para a prova objetiva, claro. O ideal é que você entre no curso completo. Deixa eu colocar aqui em cima. TCDF. O ideal é que você entre no curso completo. Esse daqui. E também no nosso curso discursivas. Está aqui. Ah, Alisson, mas eu quero um descontinho e tal. Então vai para o Combo. Vai para o Combo que tem descontinho bom lá já. O Combo já está com um bom desconto, viu? Vamos lá. Curso completo para a prova objetiva do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Para a prova objetiva. Temos aqui a pequena apresentação desse concurso. Lembrando que nós fizemos um e-book para esse concurso. Ok? Entre em contato com o nosso atendimento para ter o link da nossa landing page, onde nós passamos para você gratuitamente o edital verticalizado. Ah, nesse e-book tem o edital verticalizado. Copia e cola. Faz do seu jeito. É de graça. Mesmo que você não seja aluno do Psicologia Nova. Tem problema não. Eu quero ajudar você. Quero fazer a sua vida se tornar mais fácil. Banca SESP e SEBRASP. E, cara, a gente já está com um baita preparatório para o TSE. Aliás, uma boa parte da galera do TSE vai fazer também um concurso do TCDF. Vai ser complicadíssimo. Porque a galera está estudando para o BNDES. TSE. Está estudando para o TRF. Está estudando para o TJ. Será que vai abrir logo? Está estudando para um bocado de coisas. E, às vezes, as matérias são incoerentes. Mas, na parte de Psicologia, não. Temos muita coisa. A ênfase é Psicologia Clínica na parte de Psicologia. O problema está nas outras matérias. E, meu amigo, eu vou falar dessas outras matérias para você aqui. Banca SESP e SEBRASP. Temos tudo 100% atualizado para essa banca na área da Psicologia e nas outras áreas também. As inscrições vão até... Lembrando, estou gravando esse vídeo daqui no dia 5 de agosto. As inscrições vão até aqui, 18 de setembro. Começa em setembro. Vão até outubro. São duas vagas mais cadastro de reserva. Mas, ei, ou, ou, presta atenção. Deixe-me ser bem sincero para você. Bem sincero com você. Não vamos matar o português, senão o Viegas daqui a pouco liga para mim. Deixe-me ser bem sincero com você. Vão chamar duas pessoas. Isso é certeza. Não há expectativa de que chame mais do que duas pessoas. Caso isso aconteça, ótimo. Mas vamos combinar. Duas pessoas já está no bom grau. Ah, Alisson, nossa, só sai concurso para pouca vaga. Eu já deveria estar estudando. Irmão, tem um ano que eu falo disso. Tem um ano que eu falo desse concurso. Eu não vou brigar com você. É uma escolha sua. Ah, Alisson, mas eu estou terminando a faculdade agora. Nunca fiz um concurso. Cara, eu falo isso o tempo todo. Você precisa pensar em três coisas. Rapidinho. Precisa pensar em três coisas. A idade influencia. Não é uma variável importante. De verdade, não é. Não é uma variável importante. Nós temos psicólogos que passam com 20 e poucos anos e outros com 50 e poucos anos de idade. Pensa nisso. Ah, Alisson, tempo de estudo. Cara, também não é uma variável importante. Desculpe te frustrar. Ah, Alisson, mas é. Eu vou escrever aqui embaixo que é, porque é, porque eu tenho que falar, porque eu sou o sabichão. Ok. E aí eu tenho entrevista de aluno que fez o primeiro concurso e passou em tribunal. Concurso grande. Pô, professor, mas isso aqui é muito grande. O ideal é que eu já tenha muita experiência. Aí é que está. Você precisa de três variáveis e não vá confundir uma dessas variáveis com o tempo de estudo. O tempo de estudo antes do edital ajuda. Mas se você não alcançou uma dessas variáveis, você está começando do zero. Junto com um bocado de gente. De verdade, eu vou provar agora bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para o edital. Você precisa de três coisas, irmão. Três coisas. Preste atenção. Segurança nos estudos. Segurança ali de saber o que você está fazendo. Segurança de ter um bom material. Ok? Então você precisa, por exemplo, ter um bom material. Vamos supor quem é que está aprovando mais psicologia nova. Você tem um material bom do psicologia nova. Ok. Adianta? Não. Não. É nada. É zero. Se você não estuda, é zero. Então, vamos lá. É um bom material que você tem. Você tem uma boa ferramenta. Primeira coisa. Ter uma boa ferramenta. Você tem uma boa ferramenta? Beleza. Está estudando? Ok. Está fazendo a discursiva? Ok. Está lá no topo. Então você está se preparando para jogar no Real Madrid. Para jogar no Real Madrid. Se você estiver em outro curso preparatório, você está jogando contra os nossos alunos. Meu amigo, meus alunos dão uma surra. Cuidado. Ferramenta. Tem ferramenta? Beleza. Ah, eu estou estudando há 10 anos. Eu estudo sem aprender. Se você já me acompanha, sabe o que significa estudar sem aprender. Eu falo disso. Escrevi um livro, inclusive, sobre isso. Muito cuidado. Estou há dois anos estudando. Estou estudando antes do edital, mas eu estou estudando sem aprender. Estudei a Lei 840. Estudei RID. Estudei português sem aprender. Zero. Você está começando do zero. Primeira coisa, então. Ferramenta. Segunda coisa, o que você precisa ter? Conhecimento do que está acontecendo. Quem é a banca SESP? Como é que funciona? O que é concurso? Qual é a maturidade que eu preciso ter? Em regra, a pessoa que já está sendo reprovada há um bom tempo, ela desenvolve esse conhecimento da realidade. É aquela pessoa que já consegue afastar os pensamentos automáticos negativos e afasta também os pensamentos positivos. Ela é realista. Ela está com o pezinho no chão. Então, se você tem ferramentas e você sabe o que está fazendo, só falta uma coisa. O que é? Tempo. Você precisa de três horas líquidas de estudo por dia. Ferramentas. Saber o que você está fazendo. E tempo. É por isso que mentoria é importante. Não, nós não vamos ter mentoria para esse curso. Desculpe. Para esse concurso. É muito puxado. Eu quero que você entenda isso. Está começando agora? Beleza. Venha. Venha de braços abertos, porque vai ser uma preparação topíssima. 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 E você precisa começar de algum ponto. Não fique esperando aquele concurso ideal. Você só vai conseguir se aprimorar entrando em movimento. Foi assim comigo. Foi assim com todo mundo que você conheceu até agora. Você só vai se aprimorar entrando em movimento. Estou falando isso para o seu bem, viu? Vamos voltar para cá. Aqui o nosso curso. Um pouquinho de mentoria, mas enfim. Acho que deu para entender. Nós temos a aplicação da prova. Temos o período das inscrições aqui. E a aplicação da prova lá em novembro. Então, nós temos... Acompanha aqui comigo. Outubro. 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 Aliás, agosto. Agosto. Setembro. Outubro. Metade de novembro. Nós temos três meses e meio. Para muito conteúdo. Então, eu vou te dar as ferramentas. Você tem que ter o conhecimento e o tempo disponível. Você tem que saber o que você está fazendo e o tempo disponível para aproveitar dessas ferramentas. Mas as ferramentas pode deixar comigo. Aqui é o que eu gosto mais de fazer. Combinado? Está aqui o link do edital. Você clica, vai direto para o site. A remuneração começa com R$ 21.183. Aí tem sempre aquele xiliquinho. Eu chamo de xiliquinho. O divertido a mente do sujeito que está lá empolgado. O cara quer plateia. Ele está no grupo do WhatsApp. Aí começa a dizer. Hã, 21 mil. Não dá para viver em Brasília. Mas dá para fazer. Um mil. Não. Dê reforço positivo. Não reforce comportamentos inadequados em grupos do WhatsApp. Se o xiliquinho está falando isso, deixa. Ele vai fazer a prova. Ele vai dizer que não vai fazer a prova, mas ele vai fazer a prova. Cuidado com os xiliquinhos da vida, viu? Hum, cuidado. Aff, Maria. Se eu contasse tudo o que eu sei. Não conto, não. Vamos lá. Prova objetiva. Ó, prova objetiva. Prova objetiva. Temos três grupos de questões na prova objetiva. Conhecimentos básicos, conhecimentos específicos e especializados. A parte de psicologia está aqui, ó. 65 questões. A parte de psicologia vai destruir nessa prova. Cuidado. E aí temos algumas informações adicionais. Dá para dividir o curso de diversas formas. Esse aqui é o curso completo. É o que eu mais indico. Ah, Alisson, mas sei lá, eu já tenho um curso. Eu tenho uma assinatura de tal... Eu tenho um squeeze de tal lugar. Eu tenho um resuminho de tal lugar. Não tem problema. O próximo concurso desse, daqui a mais de 10 anos, você vai aprender pela dor. Desculpe falar isso, mas é necessário você aprender pela dor. Qual é a diferença entre um curso que, de fato, é completo, tem uma coordenação, um direcionamento para a banca, a CESP, e um curso que é um varejão dos concursos. Tem diferença. Se não tivesse, nós não estaríamos aqui, gente. Vocês acham que é fácil competir com o orçamento que eles têm? A gente não tem esse orçamento todo, não. O que a gente tem é competência. Então, nosso poder é um poder de competência. Vamos lá. Ah, Alisson, psicologia organizacional ficou de fora. Alguém tinha falado isso. Alguém tinha... Eu falei. Eu falei que ia acontecer. Está aqui, ó. Ênfase na área clínica. Mas vamos lá. Olha só. Vou aumentar um pouquinho mais, gente. A idade vai chegando para o professor, então complica. Conhecimentos básicos. Lembrando que, se você quiser comprar só o curso Conhecimentos Básicos, tem no nosso site. Língua Portuguesa para a Banca CESP. Lei Orgânica do Distrito Federal. Alguns assuntos vão se repetir. A LODF vai se repetir em outras áreas. Você vai perceber isso. Regime Jurídico dos Servidores Públicos do DF. Conhecimentos acerca do Distrito Federal e da política para mulheres. É a parte de RID e a legislação para mulheres. É bem chato. É complicado. Não vou mentir para vocês, não. Mas, assim, tem pouca questão. A quantidade de questões na prova vai ser bem diminuta. A parte de RID, eu vou dar. Vou trabalhar com vocês. Amei dar da última vez. E vamos lá. Continuando aqui. A parte de legislação, tem só uma legislação lá. Acho que entra a Maria da Penha. Estatística e raciocínio lógico para a Banca CESP. É bem sossegada, é bem de boa, mas você tem que ir direto ao ponto. E repetir, repetir, repetir. Não bastando isso, já tem muita matéria aqui, não tem? Não é tanta matéria ainda, não. Então, o que vai aumentar nos estudos está aqui. Lembrando, conhecimentos básicos, 35 questões. E aí a gente entra nessa parada aqui. Conhecimentos específicos, vem comigo. Administração pública, tem professor bom, novo no Psicologia Nova para isso. Auditoria governamental, tem professor novo, bom, vindo gravar já. Acho que daqui a mais duas semanas já começa. Direito administrativo, direito constitucional, também tem novidade aqui no Psicologia Nova para esses assuntos e alguns pontos aqui importantes, alguns direcionamentos necessários para a Banca CESP. Quem está estudando aí para o TSE, por exemplo, deve ter percebido a necessidade de direcionamento. Lei orgânica do TCDF, ética no serviço público. Bem de boa. Eu vou dar algumas dessas matérias para vocês, mas a minha grande força está aqui. A grande força do professor Alisson está aqui. Alisson, graças a Deus que eu não aguento a sua cara e tal. Tudo bem, não tem problema. Professor não é para ganhar like, o professor não é para ser aquela pessoa amada e tal. É aquela pessoa com a qual você aprende e funciona. Então, eu estou muito, muito satisfeito com isso. Muito de boa, claro. Amo meus alunos de paixão. Tem muitos alunos que gostam bastante do nosso trabalho. Nos acompanham há um bom tempo, desde 2012. Desde 2012, quando eu dei meu primeiro curso para o STJ, que foi Banca CESP, nós já estreamos com aprovação de aluna nossa. Mas, enfim, isso entra no nosso background, no nosso currículo. Lembrando, todos os nossos resultados são auditáveis. Entra em contato com o nosso atendimento. Pô, aprovou nesse concurso? Nesse outro? Nome. Eu quero o nome da pessoa. Eu quero saber. E aí a gente vai mostrar. É fácil. E na área da psicologia, o que nós temos? Temos psicologia clínica, uma ênfase grande. Novos autores lá dentro, vocês devem ter percebido. E uma parte um pouquinho organizacional. Orientação, acompanhamento e readaptações profissionais. É bem de boa. Aí eu coloquei ainda alguns comentários aqui. Esses comentários estão no e-book. Aliás, no e-book tem muito mais coisa do que aqui. Falando sobre como que vai ser o esquema. Porque tem muito aluno que está começando a te dar para concurso. E é assim. Ele acha que o mundo adulto tem que se adaptar a ele. Não é. Gente, a gente vem... Quem já está há um bom tempo no campo dos concursos vem de um campo de sangue, suor e lágrimas. Não é bonito. Não vou dizer para vocês. Tem um pensamento positivo? Porque vai dar tudo certo. Cara, é difícil para caramba. É um açougue. É complicado. Se você quiser passar nesse concurso, você precisa priorizar. Precisa ter um mínimo de equilíbrio emocional. A cabecinha no lugar. Porque isso vai resolver a vida de muita gente. Quem passar, logo, logo, depois de entrar dentro dessas duas vagas, vai chegar no teto constitucional. Isso eu explico direitinho, inuciosamente, dentro do nosso e-book. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muita gente reclama, muito psicólogo que está começando a estudar para concurso, dá xilique. Dá xilique. E a palavra é essa? Ah, professor, não tem bibliografia. Deveria ter bibliografia. É injusto. E não sei o quê. Opa! Segura! Você não está preparado para estudar para concurso. Ah, professor, porque é um absurdo. Eu vi isso em um grupo hoje. É um absurdo a Banca SESP trazer uma sentença, ao invés de trazer uma questão de múltipla escolha. Opa! Segura! Porque isso não vai te dar futuro. Aliás, nem na vida real você tem, sei lá, os problemas do dia a dia em múltipla escolha. Para com isso. É coisa de iniciante. Aqui a gente trabalha com aquele iniciante, aquela pessoa que está começando a estudar para concurso. Claro que sim. Mas é aquela pessoa que tem a cabecinha no lugar. Certo? É aquela pessoa que naquele tripé sabe da própria responsabilidade sobre o que está acontecendo. Estou entrando num mundo novo com regras próprias e se eu quiser ganhar, se Deus quiser, eu tenho que jogar o jogo. E é isso que você vai fazer, jogar esse jogo conosco. A gente ensina bem, trabalha bem, faz tudo direitinho para que você possa nos representar no dia da prova, fazendo a coisa certa, do jeito certo e principalmente com todo esse axé, toda essa energia. Momentos finais dessa análise do edital. Não tem muita novidade nesse edital. Tem uma parada que eles descreveram muito mal e porcamente, eu explico melhor no nosso e-book, sobre a ponderação das matérias quando tem uma anulação e tal. Enfim, uma bagunça danada. E agora, bem rapidamente, a prova discursiva. Olha só, muito cuidado, eu vou dar uma dica de ouro para você. Vai ter muito psicólogo que vai ser reprovado nessa prova discursiva porque vai estudar errado. Olha só, vem comigo, vem para cá. Oi, vem para cá. Prova discursiva. Três questões. Ah, com relação à prova objetiva, uma errada não lula, uma certa. Se deixar em branco não perde ponto. O de sempre, gente. O de sempre. Então, é um momento em que tudo pode acontecer. Quem tem chance nessa prova é quem estiver no dia da prova com todo o material estudado, quem tiver resolvido uma quantidade muito boa de questões e quem, diante dessas ferramentas todas, conseguir fazer a coisa certa do jeito certo. Não, levanta, levanta essa autoestima, coisa fofa, coisa linda. Levanta já essa autoestima, para com isso. Ah, mas é porque não é para mim, que não sei o quê. Cara, o quanto de entrevistas que a gente tem, eu estava falando inclusive hoje de manhã com o professor Hugo Mesquita que passou, eu falei exatamente essa frase para ele e ele passou na CLDF. Alguém vai passar nesse concurso do TCDF. Esse alguém pode ser você. Levanta essa autoestima. Faz o que é necessário, irmão. Estuda. A Mega não vai aparecer para você, a Mega Sena não vai aparecer para você. Não vai aparecer na sua porta batendo, ó, toque, 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 vou te ajudar. Não. É você que vai superar a sua linha de pobreza. É você que vai mudar a sua vida, vai ser a referência para a sua família. Sua família já gosta de você, já tem maior orgulho e tal, mas é você que de fato vai levar a sua família para um novo patamar. Só depende de você esse primeiro passo. Só depende de você que fique bem claro. Esse primeiro passo aqui. Não se derrote. Levante essa autoestima. Alguém vai passar nesse concurso. E eu estou dizendo para vocês. Vai ser do Psicologia Nova. Vai sim. Vamos falar da discursiva? Vamos falar da discursiva. Gente, uma grande treta da discursiva. São três questões. Ah, e Alisson, aí tem gente já reclamando. Cuidado com o povo que reclama, porque eles vão fazer a prova, viu? Via de regra eles fazem a prova. Ah, Alisson, concurso TCDF, a prova só em Brasília? Só em Brasília. Prova só em Brasília. Só dá para trabalhar em Brasília? Só, só, só dá para trabalhar em Brasília. Só. E trabalha no TCDF, inclusive. Tem regime híbrido de teletrabalho? Tem regime híbrido de teletrabalho. Mas primeiro entra no ônibus e depois você vai para a janelinha. Combinado? Outro ponto importante sobre a discursiva. Tinha algumas pessoas reclamando. Ah, vamos ter na parte da manhã a prova objetiva e na parte da tarde a prova discursiva. Tranquilo, de boa. É concurso, gente. Para ganhar o inicial que muitas outras carreiras gostariam de ter. Ou algumas outras tem, né? Defensor, sei lá, procurador. Tu vai ganhar igual. Igual. Psicólogo pode ganhar bem. Levante essa autoestima. Então, a prova discursiva será muito puxada. Muito puxada. São duas questões de 20 linhas no estilo CESP. E eu já estou preparando a galera para o TSE. Eu sei como a banca funciona. Eu vou ensinar vocês a pensar para a banca CESP. Ok? E aí nós temos uma terceira questão que vale dois terços da nota da prova discursiva. Essa terceira questão é um parecer. Eu vou falar de graça para você. Não é um parecer psicológico. Muita gente ficou feliz. Ah, Alisson, eu vou escrever um parecer psicológico. Porque é psicólogo. É o psicólogo. Leia as coisas achando que é tudo psicologia. Não vai ser um parecer psicológico. Vai ser um parecer de acordo com o manual de redação do Distrito Federal, aqui do TCDF, que está inclusive na bibliografia. Como é que eu sei disso? Lendo o edital. E principalmente porque no último concurso nós tivemos a cobrança, se não me falo a memória, de uma peça técnica chamada informação. É isso. Vocês precisam da experiência de alguém para começar já lá no alto, lá no topo, com tudo, com muita energia, muita alegria, sem derrubar o microfone, claro. Agora, nós vamos estudar no curso de discursivas para um parecer. Não para um parecer psicológico. Não é. Veja lá depois como está isso escrito no nosso edital. E aí você vai entender. Ah, para alguns cargos é informação. Para outros é um parecer. Aí tem um manual para isso. Gente, é orientação básica, digamos assim. E aí você vai juntando cada coisinha e tal, você vai se separando dos juninhos da vida, daquela galera que está começando e não sai do está começando, não sai do está começando, não sai do, ah, eu vou conseguir e tal, pensamento positivo, yes, 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 eu mereço, bota uma música motivacional. Você vai se separar dessas pessoas, porque você vai se tornar profissional. Você precisa de três coisas. Quais são? Ei, ou ferramenta. Está aqui o nosso curso, ok? Saber o que você está fazendo. E aí é importante mentoria e tal. Depois entra em contato comigo, tem uma galera boa, galera que inclusive já passou pelo Psicologia Nova, que eu indico bastante, fazendo mentoria. Eu acho que eles vão abrir mentoria também para o TCDF. É o ideal que você tenha uma mentoria. Se você não tiver, mas você já está sabendo o que você está fazendo, perfeito, não precisa mentoria. Não precisa, é acessório. E tempo disponível. Pelo menos três horas líquidas. E você tem que começar. Ah, Alisson, eu vou me matar estudar nesse concurso, só para esse concurso. E não inventa de misturar com o BNDES ou com outra preparação, porque a coisa fica pesada. Às vezes você tenta fazer um bocado de coisa e não faz. Como eu digo sempre, uma flecha para um alvo. Está lá você estudando direitinho. Eu vou conseguir estudar depois para um outro concurso aqui no Distrito Federal? MPU, STJ, pega o embalo, pega o embalo. Então você vai subindo um degrau de cada vez. A natureza não dá saltos. Galera, é isso. Terminamos a análise de mais um edital aqui no Psicologia Nova. Caso você tenha alguma dúvida, comentário ou sugestão, escreva aqui embaixo nesse vídeo no YouTube ou no Instagram. Entre em contato conosco. Eu falo sempre com o maior carinho, o maior respeito aqui. E por isso, se alguém trouxer algum comentário com os dois pés na porta, eu já deleto, já tiro, não tem problema. Vida que segue. Eu quero pegar essa galera que de verdade quer passar nesse concurso para trabalhar. Então a galera chega aqui e eu entrego essa galera toda aqui, nesse outro nível. Nós aprovamos no último concurso e vamos aprovar de novo agora. Agora, se isso não tem valor para você, se isso não é evidência, eu acho que você precisa rever os seus padrões. Um grande abraço, muito axé, muita energia. O jogo está só começando. Tchau!